GENTIL 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 ALMOÇO 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 FALAR 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 CÃO 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 PISCINA 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 TEMPLO 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 NAVIO 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 Porquê? 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 Vai 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 Pupel 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 Gentil Almoço Almoço Falar Falar Cão Cão Piscina Piscina Templo Templo Navio 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 Porquê? Porquê? Vai Vai Pupel 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 Estranho 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 Metade 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 Aeroporto 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 Peixe Suave 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 Pressa 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 Loja 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 Passar 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 Mal 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 Estranho 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 Metade Metade Aeroport 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 Dar Dar Pais Peixe Peixe Suave 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 Pressa 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 Loja 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 Passar 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 Mal 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 Escrever 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 Baixo 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 Flor Queluroso 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 Muito 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 Vegetal 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 Cantares 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 Tigela 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 Tambor 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 Curso 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 Escrever 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 Baixo Baixo Flor 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 Queluroso 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 Muito Muito Vegetal Vegetal Fant mulheres Tambor иваем Faltamento Quino Curso Melão 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 Madeira 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 Dólar 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 Encontrar 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 Pinho 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 Aprender Aprender Cansado 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 Melão Melão Madeira Madeira Dólar Dólar Encontrar Encontrar Pinho Pinho Clube Clube Recino Recino Dinheiro Dinheiro Aprender Aprender Cansado Cansado Frente 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 Mat 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 Nome 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 Mladege 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 P P P P Out 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 Alto Teto 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 Castanho 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 Quer 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 Frente Frente Mate 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 Nome Nome Leves 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 Tchau Tchau Pé Pé Alto 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 Teto 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 Castanho Castanho Quer 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 Sonho 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 Mil 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 preencher 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 tinta 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 etrás 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 et 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 sonho 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 mil 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 preencher 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 tinta 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 et 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 d et 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 Excelente Dirigir 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 Nadar 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 Anel 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 Prato 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 A fruguete A fruguete A fruguete A fruguete Lento 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 Vento 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 Greve 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 Guarda-chuva 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 Doce 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 Dirigir Dirigir Nadar Nadar Anel Anel Prato Prato Foguete Foguete Lento Lento Vento 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 Greve Greve Guarda-chuva Guarda-chuva Doce 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 Novo Novo, 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 novo. Duas vezes, duas vezes, duas vezes, duas vezes. Suéter Boca 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 De praia 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 Novo, 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 novo. Duas vezes, duas vezes, duas vezes. Suéter Suéter De praia 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 Cortina 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 usar 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 ovo 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 once 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 morrer 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 montanha 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 desperdício desperdício Morto Morto Mandar Mandar Desculpa Desculpa Cortina Usar Usar Ovo Ovo Onde Onde Morrer Morrer Montanha Montanha Geroto 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 Molhado 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 Quem 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 Empurrado 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 Encontro 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 Rosa 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 Rocha 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 Pin 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 Acertar 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 Por 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 Teroto Teroto Molhado Molhado Quem 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 Empurrar Empurrar Encontro 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 Rosa 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 Rocha 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 Pin Pin Acertar 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 Por 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 Gelo 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 Gel Gelo Gelo Perigoso 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 Lábio Lábio Março 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 Braço 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 Limitar 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 Senhor 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 Pesado 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 Piloto 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 Frequentemente 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 Gelo Gelo Perigoso Perigoso Lábio 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 Março Março Braço 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 Limitar 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 Senhor Senhor Pesado 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 Piloto Piloto Frequentemente Frequentemente Noite 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 Suco 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 Loge 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 Grosso 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 Debaixo 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 Fechar 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 Início 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 Naquela 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 Enviar 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 Olho 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 Noite Noite Suco Suco Longe Grosso Grosso Debaixo Debaixo Fechar Fechar Início Início Naquela Naquela Enviar Enviar Olho Olho Compreendo 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 Verão 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 Friado 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 Cabeça 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 Sal 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 Faca 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 Friado Rainha 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 Nota 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 Cabelo 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 Futebol 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 Compreendo Compreendo Verão Verão Friado Friado Cabeça Cabeça Sal Sal Faca Faca Rainha Rainha Nota Nota Cabelo Cabelo Futebol 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 Corredor 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 Depois de 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 Venho, 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 sapato, sapato, sapato. Feliz, 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 dom, dom, dom. Exemplo, 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 exemplo. Casaco, 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 casaco. Caso, casaco, casaco, casaco. Hoje, 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 hoje. Corredor. Corredor. Depois de. Depois de. Venho, 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 sapato, sapato. Feliz, 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 dom, dom. Exemplo Casaco Pogar Hoje A rua A rua A rua A rua Viado 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 Osso 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 Supermercado Hamburger 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 Computador 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 Profundo 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 Pergunta Pergunte-se Pergunte-se Importam 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 A rua A rua Viado Viado Osso Osso Entre Entre Supermercado Supermercado Hamburger Hamburger Computador Computador Profundo Profundo Pergunte-se Pergunte-se Importam 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 Trabalhos 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 Baixa 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 Dança 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 Pássaro 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 Tornar Tornar-se 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 Próximo 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 Menina 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 Vídeo 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 Como Estrada 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 Trabalhos Trabalhos Baixa Dança Dança Pássaro Pássaro Tornar-se Tornar-se Próximo Próximo Menina Menina Vídeo Vídeo Como Como Estrada Estrada Senora 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 Equipe Interruptor 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 Chapéu Choro 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 Grama 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 Nós 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 Nunca 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 Acampamento 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 Ombro 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 Senhora Senhora Equipe Equipe Interruptor Interruptor Chapéu Chapéu Choro Grama Grama Nós Nós Nunca 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 Acampamento Acampamento Ombro Ombro Lembrar 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 Sim 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 Experimentar 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 Casar 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 Bonita 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 Morango 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 Açúcar 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 Mar 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 Música 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 Vaca Vaca Lembrar Lembrar Sim Sim Experimentar Casar Casar Bonita Bonita Morango Morango Açúcar Açúcar Mar Mar Música 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 Vaca Vaca Queijo 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 Manter 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 Aluna 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 Cortar 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 Comprar 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 Cópia De Cópia De Cópia De Cópia De Luta 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 Bolo 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 Através 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 Guerra 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 Queijo Queijo Manter Manter Aluna 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 Cortar 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 Comprar 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 D Luta Luta Bolo Bolo Através Através Guerra Guerra Cassete 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 Meteor 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 Pato 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 Viagem 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 Ouvir 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 Bebida 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 PENSAR 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 Agora 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 ANO 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 ALGUNS 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 CASSETE CASSETE METROON METROON PATO PATO VIAGEM VIAGEM OUVIR OUVIR BEBIDA BEBIDA PENSAR 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 ANO 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 ALGUNS 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 VERMALHO 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 VERDE 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 Verde, ao longo, ao longo, ao longo, ao longo, perto, perto. Em breve, em breve, em breve, em breve. Estrela, estrela, estrela. Maio, 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 Maio. Primo, Primo, Primo. Registro, 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 Registro. Chuva, Chuva, Chuva. Vermelho, Vermelho, Verde, Verde. Ao longo, ao longo, ao longo, perto, perto. Em breve, em breve, em breve. Estrela, estrela. Maio, Maio. Primo, Primo, Primo. Registro, Registro. Chuva, Chuva, Gordura, 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 Gordura. Fora, 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 Fora. Taxi, 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 Taxi. Cena,лу, Hora, Re trag woman, terminada. Hora, 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 Tiers, 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 Tiers. Escolher 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 Maravilha 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 Mosca 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 De gás De gás De gás De gás Vender 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 Gordura Gordura Fora Fora Taxi 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 Hora Hora Ter 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 Escolher 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 Maravilha Maravilha Mosca 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 De gás De gás De gás Vender Vender Sombrio Sombry Sombrio 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 Sala 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 Todos 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 Haja 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 Problema 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 Ponto 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 Cozinhar 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 Vista Pista 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 Fogão 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 Nariz 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 Sombrio 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 Sala Todos Sala 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 Todos Sala 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 problema problema ponto ponto cozinhar cozinhar lista lista fogão fogão nariz nariz notícia 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 tamanho 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 alta 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 lua 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 Buraco 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 Pera 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 CULHER 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 NOTÍCIA NOTÍCIA TAMANHO TAMANHO ALTA ALTA LUA 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 AVÔ Avô Cruz Cruz Ar Ar Buraco Buraco Pera Pera Culher Culher Campo 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 Centro 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 Linha Linha Vejo 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 Lápis 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 Tênis Tênis Vela 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 Ovelha 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 Velho 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 Pessoas 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 O Campo O Campo Campo, centro, centro, linha, linha, vejo, vejo, lápis, lápis, tênis, tênis, vela, vela, ovelha, velho, velho, pessoas, pessoas, manhã, 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 vestido, 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 palavra, 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 selva, 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 Gritar 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 Faz 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 Deixai 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 Bebe 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 Sei 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 Saltar 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 Manhã Manhã Vestir Vestir Palavra 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 Selva Selva Gritar 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 Faz Faz Deixai 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 Bebê Bebê Sem Sem Saltar Saltar Primavera 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 Minuto 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 Carta 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 Portão 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 Moeda 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 Bravo 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 Pontapé 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 Ontem 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 Estação 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 RECIOSO PRIMAVERA PRIMAVERA MINUTO MINUTO CARTA CARTA PORTÃO PORTÃO MOEDA MOEDA BRAVO BRAVO PONTAPÉ PONTAPÉ ONTEM ONTEM ESTAÇÃO ESTAÇÃO RECIOSO RECIOSO CHEGAR 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 CONHECER 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 Ponto Rapidez 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 Restaurante 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 Barco 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 Leve 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 Sentar 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 História 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 Período Período de Férias 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 Chegado Chegado Conhecer Conhecer Ponto Ponto Rapidez Rapidez Restaurante Barco Barco Leve Leve Sentar Sentar História História Período de Férias Período de Férias Período de Férias Apreciar 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 Porta 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 Verá tu Verá tu Verá tu Verá tu Eu 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 Plano 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 Café da manhã Café da manhã Café da manhã Café da manhã Caneta 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 Rei 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 Conjunto 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 Cadeira 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 Apreciar Apreciar porta porta barato barato il il plano café da manhã café da manhã caneta caneta rei rei conjunto conjunto cadeira cadeira IC 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 CINZENTO 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 Quente 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 Está 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 Estar Endereço 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 Deve 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 Dormir 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 Cofinho 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 Repetit 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 Bandeira 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 IC IC C Cinzento 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 Quente 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 Estar 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 Endereço 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 Deve Deve Dormir 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 Bandeira Calça 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 Médico 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 Salada 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 Caminho 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 Sorriso 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 Tigre 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 Inverno 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 Teste 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 Prática 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 Sobre 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 Calça Médico Teste Médico Salada 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 Caminho Caminho Sorriso Sorriso Tigre Tigre Inverno Teste Teste Prática Prática Sobre Sobre Quadrado 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 Certo 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 Odium 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 A A A A A A Violão 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 Louco Último 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 Amarelo Amarelo Amor 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 Certo Certo Ódio Ódio Á Á Violão Violão Botão Botão Louco Louco Último Último Amarelo Amarelo Amor Amor Sino 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 Leite 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 Saia 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 Sabonete Betty Bos Bonaic Si Acaba Bonaic Piquenique, assim, 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 assim. Câmara, Câmara, Câmara. Câmara, Por aí, Por aí, Por aí, Por aí, Por aí, Manteiga, 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 Tiu, 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 Sino, Sino, Leite, Leite, Saia, 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 Cibonete, Cibonete, Piquenique, Piquenique, Assim, Assim, Câmara, Câmara, Por aí, Por aí, Por aí, Manteiga, Manteiga, Tiu, Tiu, Você, 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 Pustar, 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 Postar Tarde 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 Sopa 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 Tuvo 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 Retorna 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 Uralha 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 Matvó 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 Coisa 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 Trazer 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 Você Você Postar Postar Tarde 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 Retorna Retorna Orelha Orelha Metavô Metavô Coisa Coisa Trazer Trazer Mapa 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 Serviço 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 Escritório 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 Escritorio A Fumaça A Fumaça A Fumaça Fumaça Conduzir 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 Bernulho 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 Veja 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 Ônibus 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 Fogo 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 Lávar 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 Mapa Mapa Serviço 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 Escritório 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 Fumaça Fumaça Conduzir 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 Banulho 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 Veja Veja Ônibus 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 Fogo 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 Lávar 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 Vapor 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 Com 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 Vapor 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 Casa 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 Responda 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 Conhecer 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 Cobertura 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 Escalar 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 Por sorte Por sorte Por sorte Por sorte Leão 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 Vapor Vapor Com Com Banda 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 Casa Casa Responda Responda Conhecer Conhecer Cobertura Cobertura Escalar Escalar Por sorte Por sorte Leão Leão Violino 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 Galinha 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 Deslizado 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 Corpo 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 Gastar 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 Mentira 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 Para dentro Para dentro Para dentro Para dentro Pópto 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 Patim 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 Volta 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 Violino Violino Galinha Galinha Deslizado Poder Deslizar Corpo Corpo Gastar Gastar Mentira Mentira Para dentro Para dentro Pobdo Pobdo Patim Patim Volta Volta Fácil 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 Espalho 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 Presente 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 Forma 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 Tampa 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 Mangueira 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 Sultrar Banco 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 Vanha 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 Doente 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 Fácil Fácil Espelho Espelho Presente Presente Forma Forma Tampa Tampa Mangueira 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 Sultrar Sultrar Banco 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 Par, 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 vente, 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 vente. Viver, 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 perdão, perdão, perdão. Joelho, 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 joelho. I, 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 I. Enfermaira, enfermaira, enfermaira. Virar, virar, virar. Esqueço, esqueço, esqueço. Asa, asa, asa. Par, 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 dente, dente. Viver, 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 perdão, perdão. Joelho, joelho. Joelho, joelho. I, I, I. Enfermaira, enfermaira. Virar, virar. Esqueço, esqueço. Asa, asa. Brinquedo. Brinquedo. Appagador. Apagador 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 Fora 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 Arquidís 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 Radio Radio Rádio Chá 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 Bem-vinda 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 D D D D Balanço 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 Esperar Brinquedo Brinquedo Apagador Apagador Fora Fora Arquiris Arquiris Rádio Rádio Chá Chá Bem-vinda Bem-vinda De De Balanço Balanço Esperar Esperar Assento 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 Muitos 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 Vem 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 Filha 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 Dedo 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 Cavalo 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 Irmão 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 Biblioteca 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 Colocar 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 Bem Bem Filha Filha Dedo Dedo Cavalo Irmão Irmão Biblioteca Biblioteca Colocar Colocar Machucar Machucar Junte-se 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 Diversão 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 Ampla 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 Topum 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 Branco 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 Vidro 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 Sempre 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 Longo 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 Dizer 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 Idiorts dí Cento Cligen Junte-se Diversão 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 Ampla Ampla Topo Topo Branco Branco Consertar Vidro Vidro Sempre Sempre Longo Longo Dizer Dizer Camisa 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 Só 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 Ilha 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 Polícia 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 Gato 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 Gosto 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 Nuvem Isto 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 Camisa Camisa Só Só Ilha Ilha Polícia Polícia Cidade Cidade Gato Gato Gosto Gosto Jardim Jardim Nuvem Nuvem Isto Isto Laranja 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 Qualquer 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 Estúpido 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 Tia 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 Modelo 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 Areia 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 Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Sujo 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 Parque 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 Número 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 Estúpido 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 Tia 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 Modelo Modelo Areia 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 Eu vou Eu vou sujo, sujo, parque, parque, número, 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 mão, 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 impressão. Impressão, 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 folha, 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 trem, 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 meça, 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 pedra, 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 ped Fraco Obrigado 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 Mão Mão Impressão Impressão Folha Folha Trem Trem Maçã Maçã Pedra Pedra Terra Terra Batata Batata Fraco Fraco Obrigado Obrigado Seguro 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 Leva 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 Dia 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 Cidade 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 Justo 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 Boneca 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 Garrafa Enter Tio 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 Carne Pescoço 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 Refeição 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 Seguro Seguro Leva Leva Dia Dia Cidade Cidade Justo Justo Boneca Boneca Garrafa 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 Carne 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 Pescoço Pescoço Refeição 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 Prata Água 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Mundo 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 Irmã 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 Velozes 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 O O O O Livre 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 Banco 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 Surpresa Surpresa Prata 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 Água Água O suficiente O suficiente Mundo 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 Irmã 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 Velozes Velozes O O O O Livre 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 Banco 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 Qual 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 Par 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 Prazer 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 Ver 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 Lindo 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 Árvora 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 Igreja 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 Clima 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 Visita 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 Do quê? Qual? Qual? Par. Par. Prazer. Prazer. Ver. Ver. Lindo. Lindo. Árvore. Árvore. Igreja. Igreja. Clima. Clima. Visita. Visita. Do quê? Do quê? Blitz. 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 Pão. 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 Cheio. 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 Cor. 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 Milhão. 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 Chantar. 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 Olavo. 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 Ao lado Com fome Com fome Com fome Com fome Homem 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 Gompers 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 Gleet 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 Pão Pão Cheio Cheio Corre Corre Milhão Milhão Chantar Chantar Ao lado Ao lado Com fome Com fome Amém 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 Gompers 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 Mij Mãe 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 De volta De volta De volta De volta Fazer Fazer Compras Cante Pelo Primeiro Preto Preto Esporte 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 Cesta 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 Era 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 Exercício 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 Macaco 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 Mãe Mãe Crescer Crescer De volta Crescer De volta Fazer compras Fazer compras Preto Preto Esporte 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 Sexta Sexta Era Era Exercício Exercício Macaco Macaco Terminar 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 Classe 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 Café 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 Classe 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 Que, 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 semana, semana, semana. Semana, deus, 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 deus. Esquerda, 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 esquerda. Ótimo, 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 ótimo. Predeiros, 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 Terminar, Terminar. Classe, Classe. Café, Café. Golpe, Golpe. Que, que, semana. Semana, semana. Deus, deus. Esquerda, esquerda. Ótimo, ótimo. Predeiros, Predeiros, Ceia. 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 Quando, quando. 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 Mudança. Mudança. Mudança Mudança Mover 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 Exposição 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 A régua A régua A régua A régua Paz 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 Mesh 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 Quietu 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 Contagem 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 Ceia Quando 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 Mudança 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 Mover 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 Exposição 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 Régua 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 Paz 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 Mas 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 Quietu 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 Contagem 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 Pergar 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 Obrigada. Forte. 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 Acontecer. 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 Toque. 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 Abrir. 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 Ler. 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 Placa. 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 Também. 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 Norte. 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 Azul. 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 Pegar. Pegar. forte. 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 Acontecer. Acontecer. Toque. Toque. Abrir Abrir Ler Ler Placa Placa Também Norte Norte Azul Azul Plantar 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 Pronto 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 Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Com licença Com licença. Com licença. Com licença. Segue. 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 Filho. 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 Caminhão. 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 Criança 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 Boço 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 Pequeno 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 Plantar Plantar Pronto? Lugar Colocar Lugar Colocar Com licença Com licença Segue Segue Filho Filho Caminhão Caminhão Criança Criança Boço 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 Pequeno 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 Acima 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 Idiota 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 Pintura 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 Tipo 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 Mulher 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 Com sede Com sede Com sede Com sede Robo 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 Pegue 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 Seir Sair 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 Acima Acima Idiota Idiota Pintura Pintura Tipo Tipo Mulher Mulher Novamente Novamente Com sede Com sede Robô Robô Pega Pegue Sair Sair Bastão 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 Juntos 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 Faço 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 Fium 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 Tokar 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 Rico 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 Então 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 Ela 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 Calendário 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 Caminhava Bastão Juntos Faço Fium Fium Tocar Tocar Rico Rico Então Então Ela Ela Calendário 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 Caminhava 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 Círculo 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 Escola 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 Socorro 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 Cozinha 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 Outono 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 Descansar 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 Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Caminhar 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 Relógio 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 Jardim zoológico Jardim zoológico Jardim zoológico Jardim zoológico Círculo Círculo Escola Escola Socorro 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 Cozinha 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 Outono Outono Descansar 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 Em linha Rita Em linha Rita Caminhar 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 Relógio 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 Jardim zoológico Jardim zoológico Jardim zoológico Jardim zoológico Sentir 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 Gostar 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 Dominária 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 Copum 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 Largo 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 Amanhã 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 Cava 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 Difícil 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 Fresco 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 Urso 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 Sentir Sentir Gostar Gostar Dominária Dominária Copo Copo Largo Largo Amanhã 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 Cava Cava Difícil Difícil Fresco 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 Urso Urso Rosa 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 Beza Peça 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 jovem 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 muito de muito de muito de muito de fim 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 questão 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 canto 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 álbum 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 comer 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 costumeiro 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 rosa 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 Peça Peça Jovem Jovem Muito de Muito de Fim Questão Questão Canto Canto Álbum Álbum Comer Costumeiro 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 Batida 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 Coração 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 Bicicleta 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 Vista 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 Desenhar 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 Aqui 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 Tempestade 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 Contar 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 Diário 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Batida Batida Coração 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 Bicicleta 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 Vista Vista Desenhar 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 Aqui 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 Tempestade 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 Contar 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 Aniversário Famoso 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 Avião 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 Despertar 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 Óleo 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 Tiro 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 Passeio 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 Festa 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 Motor 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 Lavo 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 Aniversário Aniversário Famoso Famo Famoso Óleo. Tiro. Tiro. Passeio. Passeio. Festa. Festa. Motor. Motor. Lavo. Lavo. Página. 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 Abaixo. 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 Aldeia. 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 Sul. 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 Carimbo. 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 Introduzir. 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 Guaxe. 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 Caixa. 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 Lançar. 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 Triste. 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 Página. Página. Abaixo. Abaixo. Aldeia. Aldeia. Sul. Sul. Carimbo. Carimbo. Introduzir. Introduzir. Guaxe. Guaxe. Caixa. Caixa. Lançar. Lançar. Triste. Triste. Eles. 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 Punt. 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 Maio. 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 Meio. Esvaziar. 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 Giz. 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 Bola. 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 Estudo. Estudo. Grupo. 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 Grupo Somente 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 Som 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 Eles Eles Ponte Ponte Meio Meio Esvaziar Esvaziar Giz Giz Bola Bola Estude Estude Grupo Grupo Somente Somente Som 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 Cedo 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 Coleg De Clá Coleg De Classe Coleg De Classe Construir Construir Transportar Fita Factum Errado 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 Queimar Brilhante De outros De outros De outros Cedo Cedo Colega de classe Colega de classe Construir Transportar Transportar Fita 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 Ficta 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 Errado Errado Queimar Queimar Variante Variante Diutros Diutros Rápido 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 Vestem 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 Ocupado 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 Precisar 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 Cama 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 Cor 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 Cheiro 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 Porque 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 Puxar 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 Genela 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 Rápido Rápido Veste Veste Ocupado Ocupado Precisar Precisar Cama Cama Cor Cor Cheiro Cheiro Porquê? Porquê? Puxar Puxar Genela Genela Legal 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 Mês 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 Esta noite Esta noite Esta noite Esta noite Esta noite Esta noite Olá 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 Creme 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 Poucos 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 Ouro 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 Seu 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 País 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 Legal 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 Mês Mês Esta noite Esta noite Esta noite Olá Olá Creme Creme Fique Fique Poucos 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 Ouro Ouro Seu Poucos Seu 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 como devo 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 livro 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 negrao 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 arroz 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 apartamento 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 tomate 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 fruta 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 Chão 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 Começar 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 Como Como Devo Devo Livro Livro Degrau Degrau Arroz Arroz Apartamento 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 Tomate Tomate Fruta 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 Chão Chão Começar Começar Caso 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 Boa 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 Um Mercado 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 Lição 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 Esperança 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 Ensinar 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 Folha 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 Amiga 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 Polvisão 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 Frio 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 Caso Caso Boa 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 Mercado 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 Lição Lição Esperança 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 Amiga. Televisão. Televisão. Frio. Frio. Lago. 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 Frango. 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 Ganhar. 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 Temporada. 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 Antes. 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 Dicionário. 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 Fazenda. 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 Seco. 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 Do. Do Do Trabalho 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 Lago Frango Frango Ganhar Ganhar Temporada Temporada Antes Antes Dicionário Dicionário Fazenda Fazenda Seco Seco Do Do Trabalho Trabalho Pai 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 Jogue-os 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 Aguarde 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 Não 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 Espaço 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 Conversa 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 Colina 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 Pared 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 Mesmo 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 Tempo 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 Pai Pai Jogue-os Jogue-os Aguarde 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 Não Não Espaço Espaço Conversa 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 Colina Colina Parede Parede Mesmo Mesmo Tempo 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 Tempo